Olá, meus amigos, meu nome é Vitor Leão, professor de Direito Tributário aqui do curso Professor Luiz Carlos. Irei comentar com vocês as provas do 19º exame da Ordem dos Advogados do Brasil na prova prática de Direito Tributário. Bom, a questão de Direito Tributário, ela se referia a um mandado de segurança em que a empresa Zeta estava sendo, tinha suas mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual de São Paulo e há argumento de que ela deveria ICMS, ela deveria pagar, recolher o ICMS, porque é uma empresa que faz promoções de eventos, então ela circula dentro do mesmo estado de São Paulo, ela circularia com o seu maquinário, com a sua estrutura de eventos de um município para outro, mas com um detalhe, dentro do mesmo estado de São Paulo, ok? Pois bem, a sua peça processual, como disse, era o mandado de segurança repressivo, porque o ato com o ator já havia acontecido, ok? O foro competente é a vara da Fazenda Pública do estado de São Paulo e no polo passivo você colocaria que o mandado de segurança repressivo com pedido de liminar estaria sendo impetrado em face de ato do delegado da Receita Estadual do estado de São Paulo e também contra o estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, ok? Você descreveria os fatos, um resuminho bem simples aí de 5 a no máximo 10 linhas e daí você se depararia com o mérito das questões. Só vou ressaltar para vocês que é um mandado de segurança em função de que o próprio enunciado diz que o prazo é menos de 120 dias, que as provas documentais de ensino suficientes e o detalhe, que o seu cliente não gostaria de arcar com os honorários, eventual sucumbente honorários de advogado, ok? Pois bem, nós temos basicamente aí duas teses meritórias, duas teses de mérito, ok? A primeira tese de mérito é o seguinte, como se trata de deslocamento de equipamentos, de estrutura do mesmo contribuinte, ou seja, o teu cliente, somente ele faz a movimentação do maquinário, da estrutura, somente ele faz de um município para o outro dentro do mesmo estado, então não existe o fato gerador do ICMS como pretende a Receita Estadual, porque não houve uma circulação jurídica de mercadoria alguma, ok? Não houve transferência de propriedade. A única coisa que nós podemos perceber pelo enunciado do problema é uma remoção de um lugar para outro do mesmo contribuinte dentro do mesmo estado de São Paulo, ou seja, o CNPJ é um só, é do teu cliente, é um só. Aí você fundamenta isso dizendo para ele também, para o teu examinador, que no caso você vai aplicar a súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, que diz assim, Veja, o teu cliente está deslocando os seus equipamentos, a sua estrutura dentro do mesmo estado de São Paulo de um município para outro, o CNPJ é um só, não tem o porquê você se preocupar em recolher ICMS nesse caso. Na sequência, nós temos aí também uma coisa muito grave, que infelizmente ainda ocorre, que é a apreensão de mercadorias do físico, sabendo que a sua atitude é legal, numa tentativa de forçar o pagamento do tributo. Então, no caso aqui, o teu cliente teve o maquinário, a estrutura apreendida, recolhida, numa tentativa do estado de São Paulo de forçar o teu cliente a recolher o ICMS. Ok? Nesse caso, você disse que isso não pode, porque o estado de São Paulo, em eventual débito de ICMS, teria os meios jurídicos adequados para cobrança e que você aplicaria aí a súmula 3.23 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Ok? Então, você descreveu o fato, descreveu o direito, aí você vai no artigo 7º da lei 2016, que é a lei do mandato de segurança, e você vai pedir a liminar. Você vai demonstrar o Fumos Boniúris, quer dizer, o seu direito amparado na parte jurídica, nessas duas súmulas que nós falamos. Ok? Vai dizer que se os equipamentos ainda continuarem sendo apreendidos e se não forem liberados os equipamentos que já foram apreendidos no passado, isso pode gerar um dano de difícil e incerta reparação para o seu cliente. Então, você vai no artigo 7º, inciso 2, para fundamentar o seu pedido de liminar. Ok? Aí você vem para os pedidos, os pedidos, e repito, base para os seus pedidos é o artigo 7º da lei do mandato de segurança. Você vai pedir o recebimento e processamento do presente mandato de segurança. Ok? Você vai pedir também a concessão da liminar, a concessão da liminar para o fim de suspender novas retenções e também para liberar as mercadorias já apreendidas. Vai pedir a procedência do pedido, ok? Para que seja concedida a ordem definitiva, para que não haja mais retenção de mercadorias e muito menos cobrança de ICMS. Ok? Vai pedir a notificação da autoridade coatora para que ela preste as informações cabíveis. Vai pedir também a ciência para o Estado de São Paulo, que é o órgão de representação judicial neste caso. E vai pedir com base lá no artigo 14, também, a intimação do Ministério Público para manifestação. Porque ele não pede produção de provas, porque se trata de mandato de segurança, não pede condenação em horários de advogado, apenas ao pagamento das custas processuais. Ok? Roll de documentos, você coloca ainda local e data, e advogado e número da OAB. Você vai colocar no roll de documentos a procuração, a contra-fé, o contrato social e os documentos que fundamentem, porventura, a sua retenção das mercadorias. Ok? A questão número 1, questão prática número 1, diz assim. A pessoa jurídica TETA-SA declarou e não pagou débito referente à contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Meses depois, como iria participar de uma licitação e precisava apresentar a certidão de irregularidade fiscal, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização por parte da União, a pessoa jurídica TETA-SA realizou o pagamento do tributo, excluindo, no entanto, a multa moratória. Você tem que responder. Letra A. Está correta a exclusão da multa moratória? Fundamente. Não, não está correta. Houve um lançamento por homologação, foi declarado, mas não foi pago. Não houve antecipação do pagamento, ou seja, não há lançamento por homologação. Ok? Neste caso, declarou e não pagou, não há. Tanto que a súmula 360 do STJ diz assim. O benefício da denúncia espontânea, que seria o fundamento para a exclusão da multa moratória, O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Aí que está o fundamento da negativa da resposta A. Letra B. O contribuinte tem direito a certidão negativa de débitos? Justifique. Não também porque ele não preenche os requisitos, os pressupostos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Questão 2. Por vários anos, Alberto trabalhou na pessoa jurídica alfa-limitada. Quando é rescisão do seu contrato de trabalho, a pessoa jurídica pagou ao Alberto a remuneração proporcional aos dias trabalhados no curso do mês em que cedeu a rescisão. E o valor equivalente a 3 meses de salário como gratificação voluntária, mera liberalidade, pelos anos de bons serviços prestados pelo ex-empregado. Responda. A. Incide o imposto de renda, IR, sobre remuneração proporcional aos dias trabalhados por Alberto. Sobre as férias indenizadas e também o adicional, não, é a súmula 386 do STJ. Então, sobre o adicional de férias, indenização por adicional de férias e também pelas férias, não, de acordo com a súmula 386 do STJ. Nas demais verbas, sim. A. A letra B. Incide o imposto de renda, sobre a gratificação voluntária paga ao Alberto? Sim. O STJ entende que mera liberalidade, no caso aqui do empregador para o empregado na rescisão, mera liberalidade, não significa indenização. O que ele recebeu foi uma gratificação voluntária e não uma indenização. Se fosse no sentido de indenização, não incidiria o imposto de renda, porque ele não incide sobre verbas indenizatórias. Mas aqui, no caso, não há que se falar em verbas indenizatórias. Única e exclusivamente foi uma mera liberalidade do empregador pagando a ele a gratificação voluntária. Por isso, incidiria, sim, neste caso, o imposto de renda. Questão 3. Em janeiro de 2014, a pessoa jurídica Beta adquiriu o estabelecimento comercial da pessoa jurídica Delta e continuou a explorar atividade sobre outra razão social. Ao adquirir o estabelecimento, a pessoa jurídica Beta não elegeu domicílio tributário. Três meses após a alienação, a pessoa jurídica Delta iniciou nova atividade no mesmo ramo de comércio. Em janeiro de 2015, a pessoa jurídica Beta foi notificada pelo Estado de Minas Gerais para pagamento de créditos de ICMS relativos ao estabelecimento adquirido e referentes à ONU de 2013, uma vez que, de acordo com o Estado de Minas Gerais, a responsabilidade da pessoa jurídica Beta quanto a tais créditos seria integral. Você tem duas respostas para dar aqui com base, a primeira resposta com base no artigo 133. Ok? A pergunta A é o seguinte. É correto o entendimento do Estado de Minas Gerais no sentido de que a responsabilidade da pessoa jurídica Beta é integral? Não. Não está correto. De acordo com o artigo 133, inciso 2 do CETN, do Código Tributário Nacional, a responsabilidade da empresa Beta, a adquirente, a que comprou, é subsidiária com a Delta, que foi alienante, a que vendeu. Ok? Por quê? Porque a empresa Delta voltou em três meses a atuar no ramo de indústria e comércio. Então, nesse caso, primeiro se cobra da Delta. Caso não se possa cobrar da Delta, aí é que se vai cobrar da Beta. Ok? Então, a Beta não responde de forma integral, como está aqui no enunciado. Responde sim de forma subsidiária, por isso a resposta A é não. A letra B. Diante da falta de eleição de domicílio tributário pela pessoa jurídica Beta, qual local deve ser indicado pela administração tributária para a notificação? Bom, você encontra a resposta no artigo 127, inciso 2 do CETN. No caso, seria a sede da empresa Beta. Ok? Quarta e última questão. Em dezembro de 2014, o município de Macaé, Rio de Janeiro, editou a Lei 1234, estendendo o prazo para cobrança judicial dos créditos do IPTU de 5 para 6 anos. O mesmo município ajuizou em 2015 execução fiscal em face da pessoa jurídica ômega para cobrança de créditos IPTU não pagos. Os valores desses créditos sofreram correção monetária por ato do Poder Executivo em percentual superior ao índice oficial. Letra A. O município de Macaé agiu corretamente ao editar a Lei 1234? Veja, é uma lei municipal, não diz aqui se ela é ordinária ou complementar, a Lei Municipal 1234, que esticou de 5 para 6 anos o prazo para cobrança judicial, ou seja, o prazo de prescrição. Lá no artigo 146, inciso 3, letra B da Constituição Federal, 146, inciso 3, letra B, diz que lei complementar disporá, inclusive sob normas gerais, inclusive sob prescrição e decadência. Nós temos essa norma geral. Essa norma geral é o CTN, o Código Tributário Nacional. E lá no artigo 174 do CTN, nós encontramos que o prazo de prescrição é de 5 anos. Então, leis estaduais e municipais que tratem sobre matérias tributárias devem obediência a esse prazo do CTN de 5 anos. Por isso, a resposta letra A é não. Está completamente errada a possibilidade dessa Lei Municipal 1234 estender de 5 para 6 anos. E a questão B. É correta a atualização monetária do IPTU em percentual superior aos índices oficiais por ato do Poder Executivo? Não, está errada. Por aplicação da súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que diz É defeso ao município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. E aqui no caso, o texto do enunciado é bem claro, dizendo que foi em percentual superior ao índice oficial, o que caracterizaria também, se você quisesse complementar um pouco mais a sua resposta, uma espécie de confisco tributário. Ok? Essas eram as minhas observações sobre esse 19º exame, prova de direito tributário. Uma prova tranquila. Quem fez aqui o preparatório, com certeza, observou que nós temos quase que todos os assuntos, de forma clara e expressa, trabalhados lá no preparatório. De modo que eu tenho a desejar para vocês boa sorte, e a gente se encontra no Churrasco da Vitória. Fiquem com Deus.